Música Olá, eu sou o Marco Meda da Meda Academy Training e esse é o primeiro Selfie Video de 2016 que eu trago pra você. Pra iniciar o nosso ano, eu te faço uma pergunta. Ansiedade. Você sofre por ansiedade? Você é ansioso? Você é ansiosa? Ansiedade é um negócio que te preocupa? Em determinados momentos do teu dia a dia, da tua vida, você se pega ansioso, com aquela sensação que falta ar, com aquela sensação que a respiração tá curta, um monte de coisas pra fazer ao mesmo tempo e parece que nunca o tempo vai dar. É como se o tempo nunca estivesse a teu favor. Você tá sempre atrasado, você sai atrasado pro trabalho, deixa um monte de coisas em casa pra arrumar e quando chega no trabalho, a tua mesa tá lotada de coisas pra resolver, e-mails que você não resolveu no dia anterior, atividades que você deveria ter executado, concluído e não concluiu, e aí o dia passa, você corre pra uma reunião, corre pra outra, apaga um monte de incêndio, de repente hora do almoço, de repente final do dia, volta pra casa, vai pra faculdade, vai cuidar dos filhos, vai fazer janta, enfim. E aí continua aquele caos novamente na tua mente. E você acorda e no outro dia do mesmo jeito. E você continua sempre da mesma maneira. Ansiedade total. Quer resolver isso? Tem jeito de resolver isso. Por incrível que pareça, tem como resolver isso sem remédio, sem nenhuma forma de medicação. É você começar a criar estratégias de manter foco. Isso mesmo. É o seguinte, como é que eu faço, qual é a técnica que eu executo com os meus clientes, com os meus clientes de coaching, nos meus treinamentos, pra que você possa resolver questões relacionadas à ansiedade? É mais ou menos assim. Primeiro você precisa definir prioridades. E entender que nós não somos capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, como nós achamos que podemos. A gente tem uma falsa visão, que nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Simplesmente não dá. Definitivamente não dá. Quando você faz duas ou três coisas ao mesmo tempo, na verdade, você está milésimos de centésimos de segundo na sua mente, mudando de uma coisa pra outra. E aí pode dar errado, pode ser que você não consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a primeira grande dica que eu trago pra você é uma única coisa. Qual é a única coisa que você vai fazer naquele exato momento? Por mais que você tenha muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo, escolha a única coisa daquele momento. E não sofra, não sofra por outras coisas que você deixou pra trás. Você está no teu computador trabalhando, na tua mesa, toca o teu telefone. Qual é a única coisa que você pode fazer? Atender o telefone. Atende o telefone e não reclama. Não reclama do que está vindo no telefone. Não reclama que pararam você pra executar aquilo. Realmente para. A única coisa. Eu vou te dar uma pergunta. Eu gostaria que você anotasse. É uma pergunta completa que essa pergunta tem a chance de salvar a tua vida. Todas as vezes que você estiver sentindo ansiedade, faça essa pergunta pra você mesmo. E essa pergunta tem a chance verdadeira de salvar a tua vida. Pega um papel, pega uma caneta ou pause esse vídeo agora, porque eu vou te dar a pergunta mágica que pode, de uma vez por todas, salvar a tua vida e resolver a tua questão ligada à ansiedade. Vamos lá? Preparado pra anotar? A pergunta é a seguinte. Qual é a única coisa, qual é a única coisa que você vai fazer agora que vai te trazer um resultado positivo e relevante? Eu vou repetir. Qual é a única coisa que você vai fazer agora que vai te trazer um resultado positivo e relevante? Grifa única coisa, grifa agora e grifa resultado. Única coisa, agora e resultado. Qual é a única coisa? Uma coisa só. Agora é agora, não é daqui a pouco e não é o que passou. E resultado, porque tudo tem que ter resultado. Qual é o teu propósito? Alinha com você o teu propósito, a tua meta, o teu objetivo e começa a fazer essas perguntas a todo momento. Qual a única coisa? Uma coisa só que eu posso fazer agora e faça ela do início ao fim. Se por algum motivo alguém te interromper, for necessário te interromper por alguma coisa, para, foca nessa próxima única coisa e depois volta. Não fica reclamando, não vai pro passado e ficar reclamando daquilo que você não fez. Não vai excessivamente pro futuro e fica pensando em coisas que ainda não chegaram. O vídeo de hoje é sobre ansiedade. A minha definição clara de ansiedade é a seguinte. Ansiedade é um pensamento acelerado no futuro. Ansiedade é pensamento acelerado no futuro. Se você está aqui agora e perde o agora e vai pro futuro, você se torna ansioso. O poder do agora. Quanto vale esse momento? Quanto vale o aqui, o agora? Nesse momento exato. Se eu começar agora, nesse exato minuto, começar a pensar em coisas que eu ainda tenho que fazer no meu dia de hoje, eu começo a colocar minha mente em estado de ansiedade. A não ser que esse pensamento de futuro seja de planejamento. Aí sim você vai planejar seus próximos minutos, seu próximo tempo, mas cuidado pra não perder o poder do agora. Bom, esse é o primeiro vídeo de 2016. Continua. Amanhã, depois, tem mais vídeos. Eu ainda estou aqui nesse local maravilhoso. Espero que eu deixe pra você ver. Deixa eu mudar o foco aqui. Tá um pouquinho escurinho aqui em mim, mas você tá vendo essa praia maravilhosa aqui atrás. E aí, volta o foco aqui em mim. Eu vou te fazer uma pergunta pra mim mesmo. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai me trazer um resultado positivo e relevante? Bom, eu acho que você já imagina e já sabe o que eu posso fazer agora que vai me trazer um resultado positivo e relevante. Eu sou o Marco Meda, da Meda Academy Training. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!